A Prefeitura e a Paróquia da Igreja Matriz abriram oficialmente a Festa do Padroeiro da Cidade de São Sebastião. A festa religiosa acontecerá durante todo o mês de janeiro. A solenidade começou com a bênção e a procissão do mastro, seguida de uma missa. Demonstramos a Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Logo após o ato religioso, todos dirigiram-se em procissão à Praça de Eventos da Rua da Praia, onde o paroco Padre Elimar Azevedo e o prefeito Felipe Augusto deram início oficial à festa social e ao festival de shows de verão. O Verãozão. A poderosa intercessão do nosso Santo Março de São Sebastião, e o nosso agradecimento ao empenho de todos os voluntários, e com a festa do Padroeiro, abrimos também o Festival de Verão, e que São Sebastião interceda por nós. Obrigado a Deus. A-C-A-V-A-Z-S-A-V-A-L-P-C-O-S-S-A-V-A-L-P-C-O-S-A-V-A-L-P-C-A-L-M-O-V-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-C-A-L-P-A-L-P-C-A Obrigado.